Amados irmãos presentes, nós vamos fazer as orações agora para Deus salvar as almas, para Deus salvar as famílias, para Deus salvar os lares, para Deus visitar as vidas que estão precisando do toque do Espírito Santo. Nós vamos orar para Deus abençoar também os novos convertidos e os novos membros da igreja, Deus e amor. Oremos assim, a Bíblia diz, a Bíblia diz, segundo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11 diz assim, Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como o Espírito, como pelo Espírito do Senhor. Vamos pedir a Deus, para que a glória seja transformadora sobre a vida dos novos convertidos da nossa igreja. Levante a mão, fala assim, Pai Celestial, em nome de Jesus, continue a nos enviar a chuva de sua palavra, transformadora de vida, estabelecendo assim, todos os nossos novos convertidos, e novos membros da fé, nesta igreja. Oremos ao Senhor, para que a palavra transformadora de vida, venha estar sobre a vida dos novos convertidos, a vida dos novos membros, para que eles estejam, ou sejam estabelecidos, na igreja, na presença do Senhor. Oremos, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós oramos agora, Senhor, nesta manhã, e te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a enviar a chuva, a chuva de palavra transformadora, a chuva de palavra transformadora. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, a chuva de palavra transformadora de vida, transformadora de vida, para transformar as vidas dos novos convertidos, para transformar as vidas dos novos convertidos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, transforma pela palavra, estabelecendo, assim, todos os novos convertidos, e os nossos novos membros. Nesta igreja, meu Pai, estabeleça, Senhor, venha firmar esse novo convertido, esse novo membro, Senhor, firmam eles na Tua casa, Senhor, firmam eles nesta igreja, meu Deus, firmam eles na Tua presença, meu Pai, venha firmar estas pessoas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó glória a Deus. Eu creio, meu Pai, que o Senhor responde, o Senhor responde, a minha oração, ó Pai, a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz, em Êxodo, capítulo 23, no versículo 20, Eis que eu envio um anjo diante de Ti, para que te guarde neste caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Levante a mão e fala assim, Pai Celestial, em nome de Jesus, que os seus anjos protejam e preservam todos os nossos novos convertidos e novos membros de todos os assaltos do inimigo, para que possam permanecer nesta igreja. Ore a Deus, para enviar os anjos, para proteger os novos convertidos, para proteger os novos membros. Ore a Deus, para Deus colocar o anjo no caminho desta pessoa, que entregou a vida para Jesus Cristo. Sim, meu Deus, sim, meu Pai, que os Teus anjos venham proteger e preservar todos os nossos novos convertidos e os novos membros de todos os assaltos dos inimigos. Proteja, Senhor, proteja, Senhor. Envia anjos, envia anjos, envia anjos para proteger. Envia anjos para proteger. Envia anjos, Senhor, para proteger de todos os assaltos dos inimigos, assaltos satânicos, para roubar esta vida do caprisco do Senhor. Sim, meu Pai querido, proteja, Senhor, este novo membro, este novo convertido, meu Pai. Proteja, meu Deus, proteja, Senhor, proteja, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, em nome de Jesus, oh Pai. Envia os teus anjos nos caminhos dos nossos membros desta igreja, dos novos convertidos, oh, meu Pai, para que eles possam permanecer nesta igreja, para que eles possam permanecer nesta igreja, oh, meu Pai, adorando, servindo ao Senhor, adorando e servindo ao Senhor. Oh, glória a Deus, em nome de Cristo Jesus, oh Pai, em nome do Senhor, nós oramos agora, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz em São João, capítulo 9, o versículo 25, respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei, uma coisa sei, e é que havendo eu, sido cego, agora vejo. o cego, o cego, que Jesus curou ele, Jesus abriu os olhos dele, aleluia, sendo, é, pecador, não sei, uma coisa eu sei, é que, havendo sido cego, agora eu vejo. Vamos orar a Deus, para que o Senhor, venha abrir os olhos, venha abrir os olhos dos novos convertidos, para que eles possam ver, para que eles não sejam enganados, pelas coisas deste mundo, porque a Bíblia diz, que o Deus desta era, tem cegado as almas, o Deus desta era, deste mundo, tem cegado estas almas, Satanás tem cegado as almas, Satanás tem colocado cegueira, nos olhos das almas, para que eles não conseguam, consigam ver, a luz do Evangelho, então vamos pedir a Deus, para arrancar a cegueira, dos olhos, daqueles que precisam, de vir até Jesus, levante a mão e fala, Pai Celestial, em nome de Jesus, dá a cada um, dos nossos novos convertidos, um testemunho, de, uma vez, eu estava cego, agora posso ver, para que possam ser, estabelecido na fé, nesta igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diz assim, que eles também, venham dizer, eu era cego, agora posso ver, eu era cego, agora posso ver, oremos ao Senhor, para curar a cegueira, arrancar a cegueira espiritual, em nome de Jesus Cristo, Pai Celestial, dê a cada um, dos nossos novos convertidos, o poder Senhor, sobre a visão espiritual, para arrancar, esta cegueira, em nome de Jesus, e para que eles, possam também dizer, eu era cego, agora posso ver, e para que eles, sejam, estabelecidos, firmados, nesta igreja, na fé, e na igreja, na fé, e na igreja, em nome de Jesus Cristo, oh meu Deus, poderoso, no nome de Jesus, oh Pai, confirma, confirma, Senhor, confirma, oh meu Deus, arrancando, a cegueira, a cegueira, dos olhos espirituais, de todos, os novos, convertidos, desta igreja, Senhor, que estão sendo, oh Pai, desviados, pelas forças, negativas, oh meu Deus, sim, meu Pai, eu te peço, Senhor, arranque, esta cegueira, para que eles, possam ver, a luz do Evangelho, e também, poder dizer, eu era cego, agora vejo, eu era cego, agora vejo, sim, meu Deus, e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, Senhor, porque nós cremos, Santo Deus, nós cremos, na vitória, na libertação, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, a Bíblia diz, Jó capítulo 5, versículo 12, e ele aniquila, as maldições, dos astutos, para que as suas mãos, não possam levar, coisa alguma, a efeito, vamos orar a Deus, para que todas, as maquinações, diabólicas, de Satanás, contra a igreja, contra o povo de Deus, contra a obra de Deus, sejam, aniquiladas, em nome de Jesus, levante a mão, fala comigo, Pai Celestial, em nome de Jesus, decretamos, que toda imaginação, dos agentes, do diabo, contra, o crescimento, contínuo, desta igreja, caiam, em suas próprias, cabeças, resultando, em contínuo, em fluxo, de multidões, nesta igreja, em nome de Jesus, ore a Deus, para Deus, aniquilar, toda maquinação, para Deus, destruir, toda maquinação, toda imaginação, todo pensamento, todo plano, todo projeto, diabólico, dos agentes, do diabo, contra esta igreja, contra estas almas, para Deus, destruir, toda imaginação, maligna, para Deus, frustrar, todos os planos, malignos, em nome de Jesus, Cristo, Senhor, Senhor, decretamos, agora, que toda imaginação, toda imaginação, todo pensamento, todos planos, todos planos, todos pensamentos, desses agentes, do diabo, desses agentes, do diabo, venham cair, sobre as cabeças deles, venham cair, sobre as cabeças deles, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, há poder, no nome, de Jesus Cristo, há poder, no nome, de Jesus Cristo, em nome, de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, e meu Pai, causa, Senhor, venha causar, uma, um influxo, um influxo, de multidões, um influxo, de multidões, nesta igreja, em nome, de Jesus, Senhor, causa, meu Deus, um influxo, de multidões, nesta igreja, meu Pai, pelo poder, que é no teu santo nome, nós oramos, te pedimos, te agradecemos, porque nós cremos, na oração, que estamos orando, aqui agora, estão sendo, respondidas, em nome, de Jesus Cristo, A Bíblia diz, em Atos, dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 6, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar, na sua própria língua, o versículo 41, diz, de sorte, que foram batizados, os que, de bom grado, receberam a palavra, e naquele dia, agregaram-se, quase, três mil almas, para o reino, do Senhor, amém, nós vamos pedir, a Deus, para que os atos, do Senhor, venha a ser realizado, nesta igreja, e os atos, as curas, as libertações, as transformações, de vida, a salvação, de alma, as transfigurações, venham ser, levadas, ouvidas, em toda a cidade, em toda a região, em todo o estado, em todo o Brasil, que todo o Brasil, venha a ouvir, o que Deus, tem feito, nesta igreja, quem crê, que Deus, pode fazer isso, diga amém, Deus, pode fazer, o milagre, na vida, de alguma pessoa, aqui, nesta igreja, e este milagre, venha a correr, pelo Brasil, e o mundo inteiro, este testemunho, vamos orar, para que Deus, venha a fazer, com que os atos, os testemunhos, os milagres, venham ser, ouvidos, no mundo inteiro, em todas as línguas, fala comigo, Pai Celestial, em nome de Jesus, faça com que os seus atos, nesta igreja, sejam reais, como no dia de Pentecostes, redigindo, assim, multidões, sem precedentes, para esta igreja, no próximo culto, e que os testemunhos, venham ser ouvidos, no mundo inteiro, em nome de Jesus, ore a Deus agora, para Deus realizar, os atos do Espírito Santo, os atos do Espírito Santo, os atos, do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, aleluia, meu Deus, pelo poder, que é no teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, realiza atos reais, realiza atos reais, realiza milagres, realiza curas, extraordinárias, realiza, Senhor, transformações, extraordinárias, realiza, Senhor, milagres, realiza milagres, realiza milagres, Senhor, milagres, extraordinários, para serem ouvidos no Brasil e no mundo em nome de Jesus que vem acontecendo aqui nesta igreja pelo poder que é no teu santo nome faz milagres Senhor faz milagres extraordinários faz milagres extraordinários Senhor faz milagres extraordinários Senhor em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus e que esses milagres pelo poder do Espírito Santo vem atrair vem atrair multidões 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 para esta igreja em nome de Jesus Cristo nós oramos aqui e agora Pai em nome de Jesus Cristo amém Jesus agora nós vamos fazer a oração de agradecimento vamos agradecer a Deus por haver respondido as nossas orações nesta manhã em nome de Jesus agradece a Deus graças damos a ti meu Pai graças damos a ti Senhor aleluia glória a Deus te agradecemos te agradecemos te agradecemos Senhor em nome de Jesus aleluia 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 graças eu te dou ó Pai por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas ó meu Pai muito obrigado Senhor em nome de Jesus Cristo Cristo